Espelho da Vida Margot se desespera ao saber que no passado agiu contra o amor de Júlia e Danilo. Nos próximos capítulos de Espelho da Vida, Danilo, Rafael Cardoso, levará uma surra dos capangas de Gustavo Bruno, João Vicente de Castro, e será levado até um hospital distante, o que fará com que seja dado como desaparecido. Desesperada, Júlia Castelo, Vitória Estrada, procurará por Hildegard, Irene Ravache, para tentar ter notícias, mas será humilhada. Se esta noiva de outro homem veio atrás de Danilo, e bem filha de seu pai, fora daqui. Se depender de mim, meu filho nunca mais chegará perto de você, falará a senhora. Em outro momento, Margot chegará a sonhar com Chris e descobrirá que era rude com a mocinha na vida passada. Não, e só o meu pai que nos persegue, a Hildegard, mãe do Danilo também. Ela está contra mim, Margot. Nunca imaginei, revelará a jovem ao voltar do passado. Meu Deus, será que era isso que a guardia falou uma vez? Chris, eu fui uma com você. Ah, que decepcaio, reagirá a idosa. A Hildegard está tentando proteger o filho, calma ainda tenho tanto para lhe contar, dirá a protagonista. Após a conversa, a dona da livraria, resolverá ir até o casarão para falar com a guardiã. De todos que voltaram, você e quem mais perto, chegou da evolução a que se propôs. Não o deve se culpar de nada, está resgatando seus erros, se alegre com isso, explicará a fantasma. Margot chorará e dirá que gostaria de não ter prejudicado ninguém. Você já tem conhecimento para saber que é impossível mudar o passado. O grande segredo e preparar bem as próximas vidas para evitar sofrimento futuro. E isso você está fazendo agora, concluirá espírito de Albertina.